O que é preto? Talvez não seja escuro. Já dizia o Vitor Hugo. E dizia muito bem, Fátima. Sim, mas não é o Vitor Hugo Cardinali. Olha o que sei, Mariana. É o Vitor. O outro Vitor. O menos conhecido. Sei perfeitamente, eu não sou burra. Por acaso nem gosto de comer queijo. Portanto, não sou fudamnésia. Estava a falar de outra coisa. Estava a pensar assim, darmos aqui uma coisa a isso. Por isso mais alegre. Assim, é que... Para qualquer lado, que uma pessoa se vir, só vê letras, livros... Eu nem te sei dizer o que é que se me dá nos olhos, que eu penso que fico com a visão atrofiada. Já percebi que não vou conseguir fazer isto agora. Tu explicas-me uma coisa, Fátima. O quê? Eu acho que isto eventualmente é capaz de ter uma coisa de família, porque já o teu pai, quando chegou aqui, disse exatamente a mesma coisa. Estranhou o facto de haver muitos livros. Numa livraria. Mas vocês estavam à espera do quê? Ferturas? Algo não doce? Moço, tu achas entrar a bola? Está a falar com quem? Desculpa. Não é por ser uma livraria que tem que ser uma livraria velha. Pode ser uma livraria fashion. Eu até pensei, olha, podias ir por secção. Para começar, olha, a secção romântica era logo Rosa Choque. Não é pensar. A secção erótica tem tudo a ver a era o vermelho. Não, 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 Fátima, não. Percebo-te uma vez por todas. Eu não vou pintar as paredes da livraria. Ponto. Final. Prontos. Se não gostas de Rosa Choque, pintas de laranja. Fátima. Uma livraria tem de ser um sítio sóbrio. Mariana, mas espera, Mariana, ouve lá. Ouve. Tu não vejas que isto é tudo assim tão sério, tão... Mas é suposto ser sério, Fátima. Isto é um sítio onde as pessoas vêm escolher um livro. Um sítio especial. Isto não tem de ter nem cores, nem luzinhas, nem músicas. Isto não é nenhuma raiva, Fátima. Uma raiva? Ai, tu sabes o que é uma raiva? Fui uma vez, só para experimentar. Olha que tu és que há uma caixinha de surpresas. Vou-te contar uma coisa. Mas não é... Mas olha, pera, Mariana, pensa. Imagina então assim uma, sei lá, uma cor mais sóbria. Um rosa velho. Um rosa sóbrio. Fátima, fim de conversa. Não vou pintar a livraria. Não vou pintar a livraria. Um livro do autor japonês chamado Haruki Murakami que nós temos aqui na secção de literatura estrangeira. Se não se importa, por exemplo, a Fátima é a nossa nova funcionária que começou a trabalhar aqui há pouco tempo. Dois minutos, praticamente. Com licença. Ainda não está... Faça o favor. Obrigada. Ora, aqui, Harakami, Kumi, 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 Kami. Isso parece mais um livro erótico.